No ano passado finalizei o incrível Children of Morta, facilmente um dos melhores games do ano passado, além de ser o melhor game independente de 2019, na minha opinião é claro. Falei tudo isso aqui na minha análise, mas vale a pena novamente destacar o belo trabalho artístico do game, a preocupação de uma narrativa dentro de um game roguelike e claro, o desafio do seu gameplay. No meio da minha campanha, eu lembrei de um vídeo de um dos melhores criadores de conteúdo sobre videogame da atualidade, que é o Mark Brown, onde ele trazia um vídeo a respeito do feedback loop. E com a ajuda de Children of Morta e outros exemplos, é sobre isso que falarei no decodificando de hoje. Eles são sistemas nos quais o videogame reage ao desempenho do jogador, a fim de tornar os jogos mais gratificantes ou, para os jogos mais difíceis, ainda mais desafiadores. Existem basicamente dois tipos de feedback loops, o positivo e o negativo. O positivo significa que, quando você está indo bem, o jogo recompensa com coisas para que você possa fazer ainda melhor, ganhar bônus de sequência de mortes, como o nosso querido Kill Streak em Call of Duty. Os loops positivos precisam de um equilíbrio cuidadoso para evitar tornar o jogo fácil demais para os vencedores e, consequentemente, frustrante demais para os perdedores. Outros exemplos de loop positivo são alguns games de estratégia em tempo real, onde os jogadores exploram o mapa que acaba lhes dando acesso a mais recursos, o que lhes permite comprar melhor tecnologia, o que permite construir unidades melhores, o que permite explorar mais efetivamente e os ciclos irrepetentes. Portanto, nem sempre é fácil detectar um loop de feedback positivo. Já o loop negativo é usado para trazer equilíbrio aos videogames que, de outra forma, seriam muito chatos. Mario Kart é sempre o melhor exemplo sobre o loop negativo, já que ele funciona presenteando quem está atrás com itens capazes de atrapalhar quem está na frente, trazendo equilíbrio a corrida. Ou seja, enquanto um, o loop positivo procura premiar aquele que vai bem, deixando-o ainda mais forte em um videogame, o loop negativo está constantemente sendo usado para equilibrar o game, deixando-o mais atrativo. E curiosamente, Children of Morta utiliza esses dois sistemas para deixar o game mais atrativo. Seu progresso vem através de descidas em dungeons. Cada dungeon é recheada de inimigos, o que força o jogador ter a atenção de seus movimentos e decisões. O que pode levar facilmente o personagem a morte. E se isso acontece, você precisa recomeçar a aventura até finalizar os três níveis daquela dungeon. O interessante é que mesmo morrendo, você mantém os pontos de habilidade ganhos enquanto estava vivo. E mesmo morrendo, a narrativa que rola em paralelo à essa progressão do game continua. Pois mais que ele precise da evolução do jogador nas missões, ele necessariamente não depende do progresso do jogador para narrar os acontecimentos da família. E por mais que o game tenha vários membros da família como personagens jogáveis, obviamente você se prenderá a um específico. Aquele que se adequa ao seu estilo de gameplay ou sei lá, só porque você gostou mais do visual dele em comparação aos outros. Mas Children of Morta tem uma solução para te fazer jogar com outros personagens e assim equilibrar o game. A corrupção. O mesmo problema que está infectando um monte morta em seus arredores, pode chegar aos personagens também. Isso significa que, se você jogar muito com o mesmo personagem, ele acaba ficando infectado com a corrupção, o que o jogo demonstra através da fadiga da corrupção. Isso não é possibilita de jogar com o personagem, mas ele vai para a missão com tantos porcento a menos de vida máxima, o que pode piorar. Essa mecânica trabalha em duas coisas. A primeira é o já citado equilíbrio, pois assim, você não tem um personagem poderoso nas mãos e passará facilmente pelos inimigos durante as descidas das dungeons. A outra é fazer com que o jogador conheça outros personagens, evoluindo-os e tendo-os prontos sempre que precisa. Essa mecânica, somada à narrativa contínua, foi um baita atrativo para que eu ficasse preso ao game. Ele me desafiava além de suas dungeons, me obrigando a começar do zero com personagens novos, e isso transformava a gameplay sempre em algo novo. Existem mais exemplos de loops positivos e negativos. No positivo, nós temos os famosos JRPGs, onde o personagem está sempre ficando mais forte conforme vai eliminando mais inimigos, deixando-o ainda mais forte para os próximos embates. No negativo, temos os RPGs e seus sistemas de level up, onde o jogador precisa ter um número X de pontos de habilidade para evoluir de nível, e cada evolução vai ficando cada vez mais claro. Recentemente, tenho jogado um game de terror chamado Song of Horror, assim como o Children of Morta, que possui essa mistura de narrativa contínua com a mecânica do roguelike, aqui temos um videogame de survival horror com elementos de morte permanente. Tomando como base o primeiro episódio, você tinha à disposição quatro personagens. Independente de sua escolha, você deveria entrar na mansão e sair com a missão cumprida. Se o personagem por um acaso morrer, ele não volta mais, e a forma de manter o jogador presente preso ao game, é que o próximo personagem que entrar na missão continua de onde o que morreu parou. A mecânica que faz esse equilíbrio funcionar é a IA da Presença, uma entidade sobrenatural do mal presa na casa, que se adequa às decisões dos jogadores, ou seja, quanto mais próximo o jogador estiver do objetivo final, mais peças ela irá pregar para que o jogador fique sem personagem algum. Se isso vier acontecer, aí sim o jogador precisa camelar tudo de novo. Claro que tanto para o loop negativo quanto o positivo darem certo, eles precisam ser usados da maneira correta, buscando o melhor equilíbrio possível, seja no game multiplayer, quanto no focado para um jogador. Pois isso fará com que os jogadores fiquem presos e queiram se divertir ainda mais ou chegar ao fim daquela história. Legenda Adriana Zanotto